E aí, pessoal, tudo certo? Tudo de forte? Muito bom estar novamente aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre o DeFi como Uber das finanças tradicionais. Essa é uma afirmação trazida pelo bilionário Jim Bianco. Jim Bianco é o presidente, a Bianco Research, colunista da Bloomberg, com a visão de que as finanças descentralizadas vão... finanças descentralizadas... vão recriar todo o sistema financeiro. Em entrevista recente para a Fox News, ele comparou o DeFi com tecnologias como o Uber e o e-mail, abre aspas para Bianco, DeFi pode revolucionar o sistema financeiro atual da forma como nós o conhecemos, da mesma forma que empresas de compartilhamento de caronas fizeram com os táxis e o e-mail com os jornais. DeFi ainda está evoluindo, por isso, na sua análise é de se esperar que haja erros e problemas que serão, contudo, corrigidos ao longo do tempo pela comunidade construindo esses aplicativos e protocolos descentralizados. Bianco não fez elogio apenas às finanças descentralizadas, mas também ao próprio Bitcoin. Bitcoin está muito otimista com o crescimento para este ano de 2021. O mercado DeFi testemunhou um crescimento explosivo de mais de 6.800% nos últimos 12 meses. Hoje, dia 20 de março de 2021, o valor alocado em projetos de finanças descentralizadas está em mais de 45 bilhões de dólares. Como vocês podem ver no gráfico do DeFi Pulse que estou pondo aqui na tela, isso já representa mais de 20% do valor total de mercado do Bitcoin. As DeFis contam com defessores dizendo que elas democratizam as finanças, cortando intermediários, trazendo serviços de seguro, empréstimos e entre outros tantos que envolvem finanças e dinheiro. É isso, pessoal. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo, deixem seu like, deixem suas perguntas e nos vemos na próxima. É isso? Tchau! 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 Tchau!